O desafio Bahia Motor de Kartin' Dó está de volta. E no circuito do Kartin' Dó Bela Vista, as acirradas disputas entre as bandas Pagodarte e X-Boys. Confira a dose extra de adrenalina. Novo Voyage, conectado com sua vida. Pois é, moçada, 2016 e a partir de agora já está no primeiro desafio Bahia Motor de Kartin' Dó este ano. Ao meu lado, banda X-Boys. Já andou de kartin' alguma vez? Rapaz, eu nasci de criado do lado de Ayrton Senna, negão. Escolinha. Como é, velho? Escolinha, negão. Ayrton Senna, direto. Oxi. O Pagodarte também está aqui, Flavinho. E aí, rapaz? Não, eu já vou pegar. Já disse que nasceu do lado de Ayrton Senna, digo, eu já desci a ladeira de kart lá em Cidade Nova. E em Cajazeiras. E em Cajazeiras, meu irmão. Agora a roda não era essa, não. Era a Rolimã de patinete. Vou lhe pegar, mochato. E eu trouxe aqui a minha produtora, Bia Brito. Tudo bem, Bia? Tudo certinho, né? Olha lá que a gente não pode perder hoje, viu? Representando o Bahia Motor. E aqui, rapaz, Gilmar, mais uma vez. Ele que já veio com um pneu de esteta e aqui pronto, né, Gilmar? É, aqui não tem problema. Está tudo certo aí. Está todo mundo preparado? Tudo certinho? Tudo certinho? Você que está em casa, a partir de agora, vamos nessa, que é o primeiro desafio Bahia Motor de Kart. O sol está quente. Olha para aí, meu amigo. Vamos nessa. É, mas calma, ó. Vem cá. Tem um brief antes. Vamos lá. Todo mundo aprender agora como é que anda de kart. Vamos nessa. Vem para cá, vem para cá. Pode vir. Vamos nessa. Então, todo mundo já prestou atenção aí agora. Aprendi como venha. Então, vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos para o sol. Vamos para o sol. Os equipamentos de segurança do lado de cá, ó. Todo mundo aqui. Vamos lá se preparar. Qual o meu, esse daqui? É, moçada. Agora, depois que nós fizemos essas voltas aí, para ver quem fica primeiro. Vamos nessa. É o primeiro desafio Bahia Motor de Kart. Pagodarte X-Boys. Bom, terminamos o primeiro desafio Bahia Motor de Kart. Nono lugar. Atenção. Jack Peruano. Oitavo lugar. Cabral. Gilmar Pinheiro. Sexto lugar, Gilmar. E o sétimo? Você não foi nem... Ô, sétimo lugar. Ah, não. O sétimo é Bia, hein? Toma, Bia. Sexto lugar, Gilmar. Camarão chegou bem. Chegou em quatro. Tem Flavinho ainda que chegou em cinco. Vamos lá. Terceiro. Tyron. Segundo lugar, Kardec. Primeiro lugar, eu. Já sabia desde o início disso aí. Vamos lá, então. Só para terminar agora, Flavinho. Música nova. Não, esqueça isso. Não, não. Música nova do bigode. Você não vai cantar mesmo, né? Não, Palenho. É de bigode, é para quem pode. É de bigode, 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 bigode. Tyron. Tamo com o novo CD de trabalho nosso aí, com a nossa música Senta, Senta, Sem Parar. É mais ou menos assim, ó. Ela quer sentar, sentar bem devagar. Ela quer sentar, sentar bem devagar. Senta, 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 sem parar. Senta, 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 sem parar. Tchau, moçada. Até a próxima, viu? Vamos nessa. Música Novo Voyage. Conectado com sua vida. Tchau, tchau.